Olá, pessoal, tudo bem? Hoje tá aqui pra gravar mais de vocês de Roblox, e hoje nós estamos aqui de mamãe! Olá, pessoal, tudo bem? E de mamãe! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Marreta, então bora lá! Bora lá, pessoal, começou! Começou! Vai ser facinho! Ju, vai ser facinho hoje! Ih, olha a mãe! Eu vou marreta, vou marreta, vou marreta, tá na cabeça de vocês! Nem vai, nem vai, gente! Vocês, se preparem! Coitada da Mamis! Porque a Crisinha chegou! Mamis! A Crisinha chegou! Eu já tô hackeando o computador! Já tá! Eu já tô marretando o computador, ou hackeando o computador também! Marretando o computador? A gente precisa? Como assim? A gente precisa do computador, pai! É? Quem que errou? Não sei, mas eu não fui! Bom, eu, gente, não fui também! Tá eu e a menininha aqui hackeando... Eu sou o Marretão Tubarão! Mas você não tá na água? Ah, não estraga meus sonhos não, viu? Estraga meus sonhos não! Meu Deus! O que que aconteceu? Ah, achei que era você, mas era um boneco de neve! Vem aqui, eu tava com tanta saudade de você! É, Texinho, não fuja! Ah, vazei, eu nunca mais mostro! Aqui não tem nada... Vazou, vazou... Tá, onde é que tá o computador? Ahn... Texinho, você tá querendo me enganar! Não tô não! Ah, pá! Gente, cadê os computadores? Já era, já era! Aqui eles pegam o pinguim, coitado! Peguei o pinguim! Ah, pena que eu tô muito longe pra ajudar! Era o pinguim ou era o boneco de neve? Ah, não, é o boneco de neve, tá certo! Ai, ai... Não vem me confundindo! Já salvaram! Salvei! Você viu, mãe? Valeu, pinguim! Quer dizer, boneco de neve! Boneco de neve! Enquanto a mãe tá na aventura dela, e o pai também, eu estou hackeando! Ah, veja só! Boa, Ju! Vai hackeando, que eu vou fazendo a limpa aqui, daí só vai sobrar você! Não vai sobrar só eu, porque todo mundo vai sobreviver! É, vai sobreviver? Vai... Não, esses dois me deram um olá e desapareceram! Tchau, tchau, querida! Ah, querida! Eles eram o Alt F4! Pode ser que você prendeu a pessoa de volta! Ainda não, não vou prender! O que você falou, Ju? Eles eram o Alt F4! Ah... Alt F4, eu ia fechar o jogo! Ah... Ai, ai... Tá, beleza, prendi esse boneco aqui! Beleza... Agora ele não vai derreter, né? Tá derretendo! Ah, tem uma menina indo salvar! Gente, eu tô quase terminando o computador! Não, ela pulou pela janela, como assim? Errei, errei o hack! Meu Deus... Ah não! Esse boneco... Tá! Terminei o computador! Nossa, gente, que violência! Ju, cadê você? Eu tô aqui no computador aí, finalizei! Tá, beleza... Gente, tá muito difícil! Agora? Eu só achei o... Até agora eu não vi a Ju, gente, não sei o que tá acontecendo! É porque, mamis, eu estou muito cautelosa, entendeu? Por isso aí! Cautelosa? O que é que tá acontecendo? Taxi, você tá me vendo? Não, a gente soltou o teu prisioneiro, sai isso! Ah, verdade! Eu quero achar a Ju, gente, eu não achei até agora! Tamo junto, Ju! Ei, Ju! Olá! Não erra, não erra! Pai, eu nunca erro! Nada de olá, não! É tchau, tchau pra vocês! É olá, é olá, mãe! Olá! Opa, esse aqui errou, não fui eu não! Eu não, eu apertei aqui! Ih! Ah, que eu pego, é só uma metada na cabeça! Tá na gravação, certeza que eu acertei, gente! Ah, vocês estão em cima! Por que eu não fui pra cima até agora? Tamo em cima não! Pera aí, que eu já fui! Não tamo em cima não, verdade! Por que você parou de hackear, pai? Vamo aí! Eu tô vigiando! Trabalhando, vamo! É, gente! Aqui! Corre, volta aí, Ju! Ah! Ih, eu não fui presa! Papi, você deve ter terminado! Vai ficar cheio de calombo na cabeça! Ju, ela te prendeu! Como que quando bate na cabeça, fica com a cabeça com o que mesmo? Com galo, mãe! Galo, galo, galo! 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 Galo, gente! Tchau, tchau, Chulinha! Ju, agora... Tava quase terminando, gente! Ai, eu não salvei! Ju, corre, Ju! Corre, Ju! Batire! Pelo menos eu salvei a Ju! Tchau! Ufa! Acabou a brincadeira, hein, acabou a brincadeira! Eu me senti culpado por eu ter errado aquele hack aquela hora! Ah, eu vi a Ju entrado pelo buraquinho, aí eu chegar lá e já vou ter fugido! Olha lá! Calma, calma! Abre essa porta! Ah! Pô, Júlia do céu, você não sabe o que aconteceu! O que, você morreu? Eu abri a porta, dei de cara! De frente, Chico Texinho! O quê? Alguém vai fugir, alguém vai fugir! Ju, não vem me salvar, tá bom? Alguém vai fugir! Não posso deixar, gente! Vai, vai! Não tem ninguém nessa porta, é na outra, é na outra! É na outra, é na outra! Volta tudo, volta tudo! Ju, fica de olho! Aqui é o menino! Da luzinha azul, Ju! Guate nele! Não se preocupa, não se preocupa, abre a porta, abre a porta! E prende o menino, vocês não vão salvar, não? Ah, coitadinho dele! Abra a porta, abra a porta! Pera, eu vou deixar a porta aberta, beleza, Ju? Nossa, gente... A Cris tá usando psicologia, tá, gente? Ah, Juliana! Vocês não vão salvar! Eu vou tirar a menina, não! A Cris, vocês não vão salvar ele, só pra prender todo mundo? Tadinho... Aqui, vocês não vão salvar ela? Ah, eu não vou salvar ninguém, não, cara! Ah, Juliana! Vai, socorre! Tem três! Você foi preso, não só falta eu! Ah não, aqui tá preso, o menino vai congelar! Não! Pera, calma! Meu Deus, eu tô pra fora do mapa! Meu Deus, a menina fechou a porta da minha cara! Eu tô pra fora do mapa, socorro! Cadê a Ju? Como assim? Eu tô pra fora do mapa, gente! Não, o menino tá aqui, eu não posso ir! Ai, ai... Gente, eu tô pra fora do mapa! Pera, abre aqui! Meu Deus do céu, tira, 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 tira! Prende a Ju! Ufa, gente! Ju, você foi... Ah, a Ju foi capturada, né? Eu só tô passando apuro! Vocês salvaram aquele menino? Não salvaram, ufa! Que menino? Tá ali preso ainda! Tá, beleza! Ih, ele tá congelando, já era ele! Tá, beleza! Aqui não tem ninguém, então... Tá, beleza! Tá todo mundo indo naquela porta, certeza, gente! Ah, a menina salvou! Tá todo mundo correndo na minha frente! Ai, ai... Corre! Eu salvei, Cris, desculpa! Vou pegar, vou pegar e vou dar uma marretada! Oi, oi, oi! Ju, vocês estão naquela porta que a gente abriu juntos lá? Sim, eu tô, tô, tô! Tá todo mundo correndo desesperado e eu tô atrás! Não, 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 não! Eles vão sair! Não, 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 não! Saiu todo mundo? Cadê, pai? Eu não, só falta eu! Ju, eu tô na outra porta e tô abrindo! Não acredito! Tem que mudar tudo! 3, 2, 1, e... Não! Abre porta! Vai pagar! Tô chegando, tô chegando! Ê, conseguimos! Não acredito! Bora lá! Todo mundo! Nenhum de nós três! Nem um de nós! Todo mundo hackeando! Vem Cris, me segue! Aqui, Texinho, vem aqui! 1, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5... Ah, então vai fazendo esse! Hackeando computadores! O que que é isso? Eu vou ir com você, tá bom? Pra gente fazer mais rápido! A gente faz mais rápido! Tô hackeando! Vai errar! Ah, Texinho! Você já errou! O papo e a mamis, tem que aprender a hackear de novo! Eu vou sair, porque vai vir um marretão... Ovo, tem que aprender a hackear de novo! O papo e o marretão só pega a Cris aí, pelo menos eu não! Ah, tá bom! Então você vem aqui, faz as coisas erradas e me abandona! Brincadeira, Ju! Você viu, gente? Não fui eu! Brincadeira, Ju! Ó, eu tô hackeando, não tô quase terminando, mas também não tô quase começando! Ó lá, eu já tô vendo a luz da marretão vindo aqui! É, porque você errou aí, ó! Eu errei, né? Eu errei, né? Já vi essa história antes! Ela tá aqui, Ju! Cris, ela tá aqui embaixo! Tá aí? Eu tô pronto pra saltar, ela subiu! Tá aí, tá aí, tá aí! Eu vou continuar... Ah, Raquel, tá aí! Enquanto ela corre atrás do boneco! Meu Deus! Ela desistiu de mim? Gente, eu tô aqui, ó... Ela desistiu de mim também! Eu tô quase terminando meu hacke! Eu também, Ju! Ah, beleza! A marretão, Ju, caiu um tombo! Ela foi atravessar uma ponte, ele passou o reto! Cris, ela tá voltando! Ela tá voltando! A ponte tá escorregadinha, gente, daí acontece, né? Tem sabão, tem sabão! Eu vou me esconder! Tá, esconde! Eu tô escondida! Ai, quase cheguei! Eu tenho certeza que eu posso ir naquele outro computador, Texinho! Ah, você terminou, eu tô terminando o meu já! Ai, gente, tem que fazer tudo sozinha aqui nesses computadores! Tá terminando? Que eu já terminei um! Eu tô ajudando! A Ju terminou um, Ju? Tá, Ju, eu e o Papi terminamos o próximo! Boa! Só falta dois agora! É, exatamente! Tá, eu já tô hackeando o segundo! Ah, beleza! O terceiro! O terceiro nunca! Não, o... O quarto! É! Não, o terceiro! É que só tem cinco, né? Não, foi só quatro! Só quatro? Meu Deus, que complexo! São quatro! Eu hackei um, vocês saquearam outro! Eu achei que era cinco! Ó, eu e a Cris achamos outro! Ah, achamos outro, Ju! Então termina esse e boa! Ou é cinco! É, eu acho que são cinco, mas tudo bem! Ah, eu não sei, gente! Eu nunca decoço coisa! Ou é cinco, gente! 200 anos jogando marretão e não aprende! A gente já tá tudo de cabelo branco jogando marretão e não aprende! É que depende do número de players! Quanto mais players, mais computadores! Eu acho que se tiver três, daí é quatro, e se tiver cinco, daí é quatro... Não, daí é cinco! Não é! Entendi, é nada! É, é, é! Se é quatro, daí é três, daí se é cinco, daí é cinco! Você tá ótima de matemática, Ju! Nossa, não entendi nada de matemática! Não tá certo, gente, se tem quatro players... Confusão! Ó, terminamos, Ju! Só falta o teu, eu acho! Se tem quatro players, são quatro computadores, são cinco players, cinco computadores, gente! Tecsinho vem pra cá, vamos procurar a porta já! Tá, eu tô procurando já, Cris, também! A porta é pra cá, me segue! Tá, eu tô seguindo! Ah, você tá me seguindo? Calma! Eu tô quase terminando já cá! Tem que ser, a porta é pra cá, eu dei de cara na parede! É, tô vendo o teu GPS, tá estragado! Aqui, aqui, aqui que é, é pra pular de cá, na verdade! Haquei, haquei! Mas tem outra porta! Ah, meu Deus, calma! Cris, nós vamos passar essa partida inteira sem nem ver a Júlia! Então, a gente nem viu a Ju! Eu não vi ninguém, nem muita! Eu tô abrindo uma porta, vocês estão abrindo! Falei seu demais! Ah, mas eu não tô segurando a porta! A Maetão tá na outra porta! Ah, tá, mas vamos esperar a Ju pra gente fugir juntos! Beleza! Eu tô indo! Ih, será que o boneco de neve vai conseguir também sair? Vamos esperar pra ver! É, então, a gente tem que esperar pra ver também, né? Aham! Eu acho que vai, hein! Será? A Maetão tá lá no outro... Ah, tá, será que ele tá vindo pra cá, então? Você tá vindo, Ju! Ó, a Ju tá aqui! Tá, vamos fugir ou não vamos? Tá, bora fugir, então! Bora, gente! Ah, ele fugiu, tá vindo! Boa! Conseguimos! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se você gostou do seu like, deixe-me um selva-redo com curtinhas sociais! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!